Música Retirar o glúten da dieta está na moda, mas você sabe os benefícios que uma alimentação sem esta substância pode trazer? A nossa equipe foi ouvir a culinarista Sônia Ramos, que está dando vários cursos sobre o tema aqui em Teresópolis. Música O glúten é uma proteína presente na farinha de trigo, centeio, cevada, malte e aveia. De acordo com os especialistas, ela provoca inflamações que podem gerar inchaço, dores articulares e indisposição. Retirar a substância do cardápio, pelo que já pesquisaram diversos nutricionistas, elimina estes problemas e ainda ajuda na perda de peso. A culinarista Sônia Ramos se especializou em fazer pratos sem glúten e agora dá cursos de culinária onde só há alimentos que não contêm esse tipo de proteína. Pessoas com intolerância ao glúten ou celíacos não podem ingerir alimentos que contenham essa substância, já que ela impede a correta absorção de nutrientes pelo intestino. Eu descobri em 2004 que eu era intolerante ao glúten e lactose. A partir daí eu me especializei em vários cursos de gastronomia para celíacos, porque dessa forma eu iria colaborar com o meu estado de saúde. Como eu já tenho curso em gastronomia nacional e internacional, eu já fazia alimentações comuns, mais elaboradas por optar por uma alimentação, no caso, mediterrânea. Mas aí eu passei a fazer também os alimentos sem glúten e sem lactose. Daí eu comecei a fazer vários cursos e resolvi que tinha muita necessidade de outras pessoas, de transmitir para outras pessoas esses conhecimentos que eu estava adquirindo. E aí surgiu a ideia de montar o curso sem glúten e mais com sabor. Principalmente porque em Terezópolis nós não temos nada nesse sentido. Então agora as pessoas vão ter mais facilidade para entenderem a doença celíaca e para conseguirem fabricar seus próprios alimentos, que são bem caros. Então a ideia foi justamente facilitar a vida dos celíacos da cidade de Terezópolis. Os portadores de sensibilidade ao glúten também precisam evitar ao máximo o seu consumo. Mas os benefícios da dieta sem esta proteína podem ser percebidos por qualquer pessoa. Os pesquisadores descobriram que eliminar o glúten da dieta provoca a redução no grau de inflamação do organismo. Assim o metabolismo volta a funcionar normalmente, o que promove a diminuição da retenção de líquidos, perda drástica e rápida de peso, correta absorção dos nutrientes pelo intestino e prevenção de doenças não transmissíveis, como a obesidade e complicações cardiovasculares. Eu fiz uma cirurgia de coluna, os medicamentos fizeram inchar mais de 30 quilos e após eu descobrir o processo da alimentação sem glúten, eu de cara no primeiro mês já perdi 8 quilos e eu fui emagrecendo rapidamente, fui desinchando, entendeu? E foi muito bom para mim porque eu estava me sentindo péssima, porque até para movimentar, para a gente se movimentar fica difícil e eu consegui através da alimentação sem glúten retornar bastante ao meu peso e estou perdendo naturalmente. Não é uma dieta forçada, entendeu? Você vai se alimentando bem, saudável e vai conseguindo manter seu peso ideal. Durante os cursos que organiza, a culinarista esclarece uma série de dúvidas muito comuns. Uma delas é se a falta de glúten altera o sabor da comida. É difícil a gente dizer que não, porque as pessoas têm uma certa restrição, mas vocês também vão saborear e vão ver que a diferença não existe. Principalmente porque o trigo é usado mais para a fabricação de massas de bolo, para massas em si, que seria macarrão, talharim, lasanha e tudo isso a gente apenas substitui pelo amido de milho, pela mandioca e isso não dá alteração nenhuma no sabor. O que vale é justamente os complementos que você utiliza na massa, nas receitas também. Outra dúvida muito comum é se dá para fazer qualquer tipo de comida sem glúten. Na realidade, a gente vai modificar apenas o elemento farinha de trigo. Você pode substituir por outras farinhas, a de mandioca, a farinha de batata, a fécula de batata, a própria batata em si, o aipim, qualquer outro legume ou verdura, você pode incorporar e no caso da massa vai entrar o que de diferente? Vai entrar justamente essas outras farinhas, farinha de linhaça, de chia, não é a infinidade delas, nós vamos dar toda essa relação no curso. Fora isso, você come normalmente, o ceríaco só não pode comer o que contém a glúten. E no caso da lactose, a gente suprime o leite de gado e passa a utilizar o leite de soja, o leite de coco, uma série de outros também. E será que a alimentação sem glúten é mais cara? Sim, se você comprar todos os produtos prontos. É isso que nós vamos ensinar os alunos a fabricarem, juntarem o mix das farinhas para que se torne bem mais em conta. Porque o que encarece é que as indústrias, elas fabricam o mix das farinhas. Elas juntam as farinhas e as gomas necessárias. E isso, quando vende pronto, é mais caro, sim. Encarece a alimentação. Agora, se você aprender a fazer esse mix das farinhas, aí você já vai entrar num processo normal, porque você vai comprar amido de milho, que é aquele que todo mundo conhece com outro nome, a mandioca, a farinha de fécula de batata, de fécula de batata doce, por aí vai. Mas são coisas baratinhas. Agora, se você for comprar o mix pronto, aí sim, ele fica mais caro. Sônia garante que o curso não é apenas para aqueles que têm intolerância ao glúten. O público-alvo, ele é bem extenso, porque a gente faz cursos com estudantes de gastronomia, que esse é um curso livre, mas é um curso de extensão também. Então, a pessoa aprende a gastronomia, como foi o meu caso, mas você não aprende especificamente a comida para o intolerante e celíaco. Você aprende para o público em geral. Então, os nutricionistas, que precisam passar isso para os seus pacientes, eles fazem esse curso conosco. Os estudantes de gastronomia, os donos de pousadas, hotéis e restaurantes, e as pessoas também. Algumas que são celíacas e gostam de cozinhar, elas também podem participar desse curso, que é voltado para elas. E os curiosos também. Se você quiser, também pode participar. Daqui a pouco, uma culinarista ensina uma receita da tradicional coxinha de frango, só que sem glúten. Caneta e papel na mão, que a gente volta logo depois dos nossos comerciais. Música Música